Você vai curtir este jogo a partir das seis e meia da tarde ao Rio do Horário do Brasília. Olha a arrancada do São Paulo com o Oswaldo lá pela esquerda, tocou por dentro, Luiz Fabiano, a batida! Deu do São Paulo! Luiz Fabiano! Pra festa do torcedor aqui no ABC! Marca de treze minutos! Luiz Fabiano abre o placar! Jogada que começa no lateral do Cortez, na arrancada do Oswaldo, deixando dois zagueiros pra trás e o Bustamante, hein? É uma mãe! Bola recuada pra trás, Luiz Fabiano de primeira, deslocou do goleiro Fábio! O São Paulo abre o placar! Luiz Fabiano! Toda a jogada do Oswaldo! Um a zero, o Miller, o São Paulo na frente! Uma boa jogada do Oswaldo agora, um vacilo do Bustamante! Ele não pode ir daquele jeito numa jogada, ele tem que ir de frente, não de lado! O Oswaldo é rápido, veloz, né? Deu um tapa na frente e colocou o Luiz Fabiano na cara do gol! E na diagonal, o Pirão chegou atrasado, Luiz Fabiano bateu de primeira de chapa de esquerda, sem chance pro Fábio!